Aí! 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 Sinceramente, eu não gostaria de ficar aqui na cabeceira desse dispositivo e o cubinho a gente estava sentado aqui no meio do dispositivo e cada um passou a cadeira e o prefeito bateu um palco que a gente está precisando apontar. O que bateu um palco? Deixa eu expressar melhor. Porque vocês têm uma capitalidade grande, né? E essa capitalidade permite o que Brasília, através do seu lugar, chegue ao cidadão lá na ponta da linha. Dá essa capitalidade pra gente. E, no sentido contrário, a gente, como nós lá na Senat, a gente consegue ter, como sua verdadeira grandeza, a necessidade do cidadão. E aí, ter melhores condições pra efetivamente produzir o Ministério Público é o mais eficiente. É aí que o ministro não bem fala, né? Mais Brasil, menos Brasil. Então, a Guarda Municipal, pra mim, eu acho que as Guardas Municipais, eu acho que as Guardas Municipais, eu acho que é um fundamento diferente. Outro, aí é um tratamento bem particular. Eu vi os Estados Unidos por um período, por um período, e aí eu pude ver o trabalho como posição, tá? Lá, realmente, é a comunidade que toca a Guarda Municipal e dá o efetivo respaldo da nossa terra. Inclusive do uniforme, vocês são muito parecidos, né? Eu fico feliz de ver esse tipo de ligação, porque eu tive vários testemunidades de como é ineficiente o sistema do xerife, né? E vocês estão buscando realmente bons exemplos, tá? E, na minha visão, a Guarda Municipal, ela tem que ter um poder de polícia muito parecido. Lógico, independente de ser, né? Entra a sua alegria que possamos, né? Lógico de federar não, né? E aí, por isso que a gente vai fazer, a prescrição do Maigato também não, que ainda não se assumiu, mas o poder de deter um cidadão, né? E de ter para cabo um processo, ou instrumentalizar uma bem um processo, para que aquele cidadão, um criminoso, vamos chamar assim, possa efetivamente pagar pelo erro. Ou seja, a Guarda Municipal é muito importante. Só tem um problema para mim, tá? Lá, como chefe de cabinete. O que que acontece? A Senado Espela tem a sua diretoria, ela tem a diretoria de formação de... DPSP, diretoria de política e de segurança pública, informática aí, os políticos, uma diretoria de ensino estatístico, eu tenho uma diretoria de gestão da informação, e tem uma diretoria muito importante, que é a administração. Toda a parte brasileira, orçamentária, tudo foi muito importante, né? e eu cheguei no gabinete, que é responsável por todas essas coletivas. Qual é o meu problema, quando eu assumi lá, o chefe do gabinete, toda a responsabilidade, é identificar um bom interlocutor com os municípios. Tá? Eu tenho muitas dificuldades, Ricardo Kim, que representa efetivamente vocês. Tá? Que eu quero ajudar. Por exemplo, em Pernambuco não tem, eu estou lá em Paulista. Você vê lá em Olímpia, em Pernambuco, agora em Pernambuco, eu sou caioca, mas como do Exército Brasileiro, nós não temos naturalidade, nós somos o Brasil, tá? Mas quando o, o, a Senar, acho que ele agiu lá, Paulista, como um dos centros para a população da Política, que foi entrando diretamente no Rio de Janeiro, eu fiquei muito feliz. Tá? Depois se quiser, vai em contato comigo, né? Mas, como chefe de gabinete, o que acontece? Olha só, eu tenho aqui o conselho, porque eu não estou informado, eu estou há três meses, na guarda do município de gabinete, eu tenho o Conselho Nacional de Guarda Municipal, né? Eu gostei disso, né? Aí eu tenho a Conferência Nacional da Guarda Municipal, aí eu tenho o Conselhos, que é o Conselho Nacional de Secretários e Gestores da Segurança. É, na sexta-feira agora, por isso que eu queria bater papo aqui, acabar com esse microfone, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu sou muito prático, eu sou muito prático, eu sou muito prático, tá? Olha, e, eu falo com, eu falo com as minhas, minhas coordenadoras lá, você tem uma instituição, a uma coordenadora realmente sobre o traço direito, elas sabem muito bem disso, eu adoro fundos, para confusão agora, onde tem confusão, eu estou dentro, eu era no fundão, eu era no fundão, mas eu estudava, eu, 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 eu adoro, mas eu, eu gosto de ajudar, tá? E o Geraldo Pioff, também gosta de ajudar, queremos ajudar, o ministro Muro, quer ajudar, tá? Ele, também tem essa melhor visão, o Geraldo Pioff, também, agora, eu preciso, efetivamente, sempre, representar as paradas municipais, com o quê? Porque, representando bem as paradas municipais, o que que a gente pode fazer? Um plano de trabalho, tá? Inicialmente, definindo, pegando toda a lei, com um parado legal, e definir, efetivamente, qual era o papel. Eu fui, trabalhando no municipal, eu vou ser bem sincero com você, eu fui chefe da fiscalização, que fundou os formulários brasileiros, tá? Eu cuidava, do Tocantins, Goiás, Pelo Menino, do Instituto Federal, né? Era muito complicado, eu, é, toda hora, eu recebia, enfim, pessoas que passaram na Guarda Municipais. hora é colete, hora é arma, hora, autoriza ou autoriza, hora é formação, e aí, eu vinha a Polícia Federal, pô, você tem que ver isso aqui, aí o Exército, como tem que ver com ele? Sinceramente, na minha visão, eu sou muito prático, porque a gente define, qual é, o equipamento básico para a Guarda Municipal. Eu vou ser sincero com vocês, qual a diferença, tá? Eu comandei um papel de São Paulo, na cidade de Itu, uma coisa excepcional, qual a diferença, da vida de um guarda municipal de Itu, ou, da guarda municipal, da vida de um guarda municipal, um, 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 nenhuma. Nenhuma. E qual a missão dos dois? Idêntica. Idêntica. E vamos lá, eu estou fazendo um discurso político? Um discurso político. Um discurso político, tá? Olha aqui, olha aqui, olha aquela forma ali, sabe o que significa que ela tem? Sabe o que significa que ela tem? Fala aqui. É vibração. É amor que faz. Né? E eu vou ser sincero. Olha, tem, tem os militares, policiais federais, civis, militares, que não tem isso aí não, ó. Sabe o que significa isso? Brilho nos olhos. Não tem. Brilho nos olhos. Estes dois aqui, ó. Descendo o elevador, tava fazendo um, um filmagem, parece que o trabalho, na mídia social, eu não vi nenhum, nenhum, naquele hotel, fazer isso. Nenhum. Talvez sim, mas não é informais, fora do filmagem, tal. Agora, voluntariamente, no sacoão do hotel, no dentro do interior, do elevador, não tem nenhum. Eu falei alguma coisa assim, não? Eu li, por quê? A gente nem sabia quem era o senhor. Se não, eu ia ter entrevistado. Se não, eu ia ter entrevistado. Não, jamais. vocês, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Sim. Então, isso se chama, sintonia. Sintonia, com o público deles. é porque o guarda municipal, ele é dali, é o local. Tá? Ele precisa só que, interpretem o trabalho deles, adequadamente, e ter as melhores opções. Tá? Então, quando a gente fala assim, sobre a preveniência, sobre, 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 sete coisas, tá? tá? Mas, antes de mais nada, eu preciso, eu preciso que vocês me ajudem. Eu, posso ser mais sincero? A, a minha coordenadora, ela fica desesperada quando eu falo assim. Posso ser mais sincero? Hã? É, quando eu cheguei no gabinete, dormindo, 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 dormindo. Não, porque se der um cabelo pra você, pronto, vai. Tu vai pra França Amazônia? Não, vai pro deserto, não, vai procurar uma areia, falta d'água, é isso aí. Então, vocês têm um cabelo, e vocês são no deserto. Então, eu preciso chegar a vocês, eu preciso. Porque, quando se fala em SUSP, o SUSP, é, 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 é uma analogia que se, que se fez no passado ao sistema único de saúde, que tem suas possibilidades e também suas limitações. Então, o SUSP, ele, ele tá ainda, digamos assim, gatinhando. Na semana passada mesmo, lá em Brasília, eu fiz uma reunião, com o pessoal do SUSP, eu falei, vem cá, o SUSP, ele, ele, ele não é tão grande de, de, atividades, então, vamos, vamos, vamos selecionar a frente, porque tudo não vai dar pra fazer. Então, o Ministro Foro, ele criou lá, as prioridades dele, tá, como um ente político, corrupção, extremamente, crime organizado, os crimes de violência do porto, o... ... o... Então eu falei, vamos pegar isso aí, eles estabeleceram nossos projetos estratégicos, um deles na cenagem, muito importante, que é o Programa de Enfrentamento do Silvio Florento, o paulista. Então eu falei, vamos pegar isso aí, vamos pegar isso aí, vamos pegar isso aí, vamos pegar isso aí.